Se você já se sentiu uma pessoa procrastinadora, se você se sente perdida, se você acha que não está evoluindo na dança, na flexibilidade, no balé, na vida, eu tenho aqui uma pequena reflexão que eu mesma tive comigo e eu quero passar para vocês. Eu estava aqui refletindo sobre o que nos atrapalha de melhorar algo na nossa vida e eu percebi que uma das coisas que mais importa para que a gente evolua é a nossa mente. Basicamente, a nossa vida inteira, nós estamos tentando de alguma maneira evoluir, progredir, ver os nossos resultados, isso é muito bom. Mas acaba que a gente para de enxergar as nossas vitórias e parando de enxergar as nossas vitórias, a gente começa a olhar para as pessoas do nosso lado tentando ou de alguma maneira nos inspirando nelas, sendo que na verdade não estamos nos inspirando e sim tentando ser como elas. E aí entra a frustração, porque nenhum ser humano, por mais parecido que seja, nenhum ser humano é igual e ninguém cresce igual. Uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido é que o crescimento, ele é individual, ele é único para cada pessoa. O nosso objetivo como ser humano é focar naquilo que nós precisamos melhorar como seres humanos. É claro que nós podemos ter inspirações, pessoas que nos motive, pessoas que digam para a gente, poxa, você pode ir mais, você pode ir além, que nos tire da zona de conforto, porque se a gente não sai da zona de conforto, a gente fica na mesma, a gente não evolui também, ninguém quer ficar na mesma o tempo todo. Mas agora, se você tem essa inspiração como um alvo, como um objetivo, eu posso te garantir que você vai se frustrar, que você não vai aproveitar o seu processo de crescimento. E eu falo isso porque eu dou aulas e sou bailarina, por exemplo. Eu ajudo pessoas que precisam melhorar, que estão em performance, mas eu também preciso melhorar, eu também preciso crescer, eu também estou no processo de aprendizado. A vida, ela é um processo de aprendizado, nós estamos sempre aprendendo, sempre tentando algo novo, tentando algo diferente, tentando nos conhecer, tentando conhecer o nosso corpo. Ninguém vai chegar na perfeição porque isso não existe. Então, não ache que aquela pessoa que você se inspira tanto, ela já chegou no nível que você deseja, porque esse nível, na verdade, é um longo processo, é uma longa caminhada que toda a nossa vida nós estamos traçando. Toda a nossa vida nós estamos no processo, na busca pela excelência. E uma das frases que eu gosto de ter junto comigo e eu quero que você comece a ter junto com você também, é que na vida não adianta a velocidade, mas sim a quantidade de tempo que você aguenta naquela corrida, que é a vida. Se você acha que ir muito rápido é bom, eu posso te garantir que não. Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, ele vem da consistência, da prática diária. E uma das coisas que vem junto a isso é que ninguém nasce bom, a gente se torna bom. Sabe, eu não comecei fazendo algo e fui bom naquilo. Eu comecei fazendo algo sendo ruim, permaneci sendo ruim e me frustro diariamente ainda hoje, por exemplo, no balé, me frustro muito, eu acho que eu não sou boa, mas os resultados eles vêm de pouquinho em pouquinho, gradativamente, me mostrando que eu estou evoluindo, me mostrando que eu estou conseguindo algo. E eu não sou igual àquela pessoa, eu não sou igual àquela outra pessoa, eu sou eu. E quem gosta, gosta, quem não gosta, quem não gosta, mas tudo bem, o meu processo, eu vejo a evolução, eu vejo o progresso. E é isso que você deve focar, em ver o seu progresso e ficar feliz com o seu progresso, não se comparando com a pessoa do lado. Então, eu queria que você parasse para refletir hoje e visse quem são as pessoas que estão me inspirando, mas que, na verdade, eu estou tentando ser como elas. Será que eu estou me frustrando? Será que eu estou tentando ser tanto quanto elas? Às vezes, você fica lá consumindo aquela pessoa, se inspirando naquela pessoa, mas não está fazendo nada para si mesmo melhorar. Ou então, não está vendo o seu próprio progresso. E isso só vai te gerar frustração atrás de frustração. medo atrás de medo, falhas atrás de falhas, e você nunca vai se sentir bem. E aí, você sempre tende a procrastinar as coisas. Por exemplo, eu dou um exemplo bem básico, sabe? Pessoas que vêm e entram no meu curso de flexibilidade e veem eu fazendo os movimentos, eu que trabalho há 30 anos, há 20 anos com a flexibilidade, é claro que eu tenho um nível um pouco maior, mas você vai estar ali para melhorar o seu nível, entende? E isso eu não digo só no meu curso de flexibilidade, mas às vezes você vai e entra para estudar uma língua e é a mesma coisa. Não, não seja esse tipo de pessoa. Seja uma pessoa que progride, que continua, que vê a si próprio, se enxerga evoluindo, tem o autoconhecimento das suas dificuldades, das suas potências, porque você também tem potência, mas continua no progresso. E se você quer fazer parte do meu grupo de alunas que estão diariamente, diariamente progredindo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, você tem que fazer parte da comunidade da Clare. Nós temos aulas de balé, de flexibilidade, de fortalecimento e de mentalidade, porque o que mais a gente aprende dentro da comunidade é também ser resistentes na mente, ser flexíveis no corpo e resistente na mente, resistente para que não paremos, para que não desistimos. E eu adoraria ter você junto comigo. Eu resolvi fazer esse vídeo do coração para te ajudar, porque eu sei que ninguém nunca me falou isso e eu já me frustrei muito na minha vida como bailarina e como pessoa normal tentando ser alguém que eu não sou, tentando ser alguém que, na verdade, eu nunca serei, porque cada pessoa é uma pessoa. E se você gostou desse vídeo, se tocou você, se te ajudou, não se esquece, deixa aí o seu like, comenta aqui o que você pensa a respeito, porque eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso e se você é uma pessoa que se compara, pare agora de se comparar e comece a agir vendo a sua evolução. Um beijo e até a próxima.